Gosto bem da solteirinha, esta aqui já é casada E porquê que eu gosto da solteira, não é por ser mais engraçada A capela tem muito mais nervo e muito mais pedalada Essa vez eu tive piada, essa vez eu tive piada Vais entrar na minha roda Vais entrar na minha roda Ai se eu te desço à bomba Até fazia uma muda Tem cama material aqui Que o atleta esparrapo toda Tantas vezes não há bomba Tantas vezes não há bomba Nem te trato por você Trato tanto por você Aquilo ateste um pouco E até estava-no-te a ver Mas deve ser miniatura Olha que vale-se ver Isto aqui tem-se o quê? Vós estáis sempre a errar Estive a falar a liquidulânia Na iarte de banho e cenário Vós sabéis que aquelas cerdas É tudo a representar Já eu aqui com estas duas Já eu aqui com estas duas Isto tem outros enredos Eu não posso contar tudo Tais gente que mete medos Eu esta nos faço Nos outros fazem na casa dos segredos Não caio nesses segredos Não caio nesses segredos Porque vou-te explicar Oh canarilho Porque vou-te explicar Lá na casa dos segredos Toda noite a dar a dar Este canário não tem nada Mas nadinha para me dar E eu cá não sou como elas Assim tão fácil de montar Diz-se que a mim não me cria Diz-se que a mim não me cria Que palavra tu falaste Tu deixou-te armar Que palavra tu falaste Oh, nas tiras das troca à noite E raio não te queixaste Por isso oh canarilho Está caladinho o seu traste E não podes dizer ao povo Aquilo que nunca provaste E ainda bem que tu falaste Já cai três ou quatro vezes E é fácil de montar Oh, e cá, oh portugueses Eu vou-te escutar aqui Oh, e cá, oh portugueses Isto aqui é com aquele material Cá na loja dos segredos É verdade, está calada É verdade, está calada Tu me penses que me atrapalhas Que estas foram fazer compras Que o homem até me arraias Olhai-te por cinco euros Compraram cinco toalhas Esse filho do negócio Rapazes do caibaixinho Foi ali numa barraquinha Quem vai ali para o cantinho Eram-se também os chinês Olhai cá, oh pessoal Aquilo era mulheres Só a comprar material Por uma nota de cinco euros Doze cuecas de pio dental Está ali uma senhora Está ali uma senhora Olha lá, já vês Que aquela deve ser rica Ai, que compra ela fez A Vanessa comprou uma dúzia Ela comprou duas ou três Mas olha que aquilo não presta Houve queixas por todo lado Se for como as que elas usam Aquilo é tão rapado Tem só assim uma liguinha Fica na anca aqui do lado E a parte da frente Ai, meu Deus Só tapa assim um bocado E também era a parte de trás Tenho que abrir as luces E as palavras Ana, está mal informado Ana, está mal informado Que é cueca especial Que é cueca especial Vamos comprar uma dúzia Olha, isso é promocional Que é para tirar as cuecas Até te dar para o Natal Ah, moça, que bate-se Não, e era eu Olha lá, que agonia Onde é que um homem como eu Vestia aquela porcaria Ora, mostra uma das duas Anda lá, tu experimenta Deixa-me lá experimentar Que nenhuma perda entra Numa cueca tão pequena Onde é que eu meto a ferramenta As coisas que alimenta As coisas que alimenta A responder me recuso Quando há cuequinha A responder não recuso Olha, eu não compro nenhumas Acho o preço um abuso Está na altura de poupar Por isso agora não uso Com respeito à ferramenta Olha, se eu meto onde quiseres O que irás fazer tu? Pois enrola a ferramenta E canário, mete onde quiseres Olha, quanta jeito tu Olha, quanta jeito tu Eu até digo amém Oh, senhora da agonia Perdoai-me e digo amém Olha, se eu meto onde quiseres Olha, tu já sabes bem Vão-me ficar por aqui Vão-me ficar por aqui Eu não quero ser treteiro Há todo-me usar cuecas Oh, meu povo do terreiro Agora é que eu descobri De onde veio este cheiro O saber vale o dinheiro O saber vale o dinheiro Cantigas são cantigas Eu peço-vos mil desculpas Aqui pelas nossas brigas E peço-vos um grande aplauso Para as minhas duas amigas De vila, de cor, de bem e a Marta E já cantamos mil vezes Aqui por todo o mundo A alegrar os portugueses Também para nós uma dança No marco de cada vez Muito obrigado, meus amigas Palmas para Odessa Palmas para a Marta Palmas para os homens das consertidas Palmas para os homens das consertidas Palmas para os homens das consertidas Boa Já deve ser um geroujo Que vir era uma agonia Para ouvir a desgarrada Para ouvir a desgarrada Bailamos a enxos do céu Seu faradeiro Não sabem onde é que eu ando Está tudo o olhar para o céu Está tudo o olhar para o céu Dão-nos e para outra banda E para cantar a desgarrar Amigos, por cortesia Meus amigos, por cortesia Acreditai no que eu digo Eu não sei quem é que grita Acreditai no que eu digo Vê de lá se ninguém nos falta Canda aí Alguém perdido No palco Estamos artistas Cantam aqui E por letra Cantam, mostram-se ao povo Não vêm para aqui com treta Mas alguns Gostam de aparecer Isto deve ser Isto deve ser Algo que penetra Comigo Ninguém se meta Comigo Ninguém se meta Ó canário Ó canário Que tens Que tens umas falhas Acho que tinhas mais jeito Para ir para ali Vender toalhas Não penses que me atrapalhas E agora caralhas Olha lá Olha lá Eu manifesto Por quem insulta Os propagandistas Faço aqui Cobra Eu para ti Tenho de sobra Eu para ti Tenho de sobra Olha o que eu Te vou dizer Que não é Banha da cobra Nem para comprar Nem para vender E tu não me nerves O piranda Que ainda te mando Lixar Esta agora Não rimou Estou perto Do chafariz Não rimou Ó minha gente Que eu sou o senhor Do meu nariz Mas não é Porque ele não saiba Não rimou Porque ele não diz Há o pato E a perdiz É verdade Eu fico bravo Está para aí Um mau criadão A querer dizer Palavras do diabo Não me admira Que no concerto De um canarinho Apareça sempre Um pato bravo Deixa lá Boar um pato Anda cá Mostra por favor Mostra a cara Mostra ao povo Como o santo Sai do andor Capatos fracos Da tua leia Quem dá um tiro É o canário Caçador Está cá Cantar Baila-me Nosso senhor Baila-me Nosso senhor Olha lá Que aqui Há um trolhos Ó meu burro Se não vês Olha Para a frente Abre os olhos Estou aqui Na tua frente Piana E é um tesouro Eu vim aqui Para cantar Isto hoje Vai dar um estouro Canarinho Ou abres os olhos Ou ponho-te Os óculos De couro Vem-te embora Seu besouro Isto é que é cantar Caralho Tenho lá Muito respeitinho Esses óculos De couro Usas tu Já os usas Desde pequeninho Eu só podia usar óculos E cabresto Se me prestasses Um fozinho Escusa Estarei a dar a mão Nesta noite De vigília Este vá Para onde ele for Aos coisas Parta a mobília Fala em curro Em qualquer lado Nunca se esquece Da família Eu cano quero Que zília Eu cano quero Que zília Que eu quando canto Até rimo É verdade Estava a falar Na família Que eu tenho aqui O meu primo Que eu tenho aqui O meu primo Olha que hoje Isto vai dar burro Mas não é da tua família Porque se fosse Era burro Onde lá Ó seu casburro Casburro Escusas de mim Para essa ideia Não te ofereças Que eu não te quero Na agonia Levas tareia Nem para lembrar Eu te queria Que eu já tenho A corte cheia Vou-te dar Uma oportunidade Já é na forma Do estudo Para labrar Tenho boas e vacas Digo isto Sem a sedude Mas com ele Tenho a pata Redonda Vou aproveitá-lo Para fazer estudo E agora Caralho Eu digo Sem a sedude Eu digo Sem a sedude Posso olhar Para o canarinho Ali naquele focinho E debaixo do bigodinho Ele ainda tem a marca Do organel do focinho Para o canarinho Do e Do e Do e Do e Do e Do e